Vamos falar sobre um colega, um amigo muito querido, que hoje está fazendo 90 anos, que também é um cara maravilhoso, que eu admiro demais, Manuel Carlos, nosso querido Maneco, está assistindo ao programa, um beijo para você, em primeiro lugar, parabéns, feliz aniversário, e a gente está aqui hoje para fazer uma pequena homenagem, uma homenagem singela a ele, Cristiane Torloni foi uma das helenas de Manuel, que é sempre um presente para uma atriz ser uma das helenas, é ou não é? Nossa, é o Oscar. É o Oscar, é o Oscar brasileiro. É o Oscar, você já ganha quando você é convidada, ele pensa em você. E foi em Mulheres Apaixonadas, que olha só a coincidência, 2023 está fazendo 20 anos já que é a novela. Exatamente, 20 anos. Quando nós nos conhecemos em Nova Iorque. É verdade, eu trabalhava com um correspondente lá, e foi lá que você foi convidada? Como é que foi? Conta para a gente como é que foi, porque esse convite, assim, eu estava até conversando com o pessoal, os nossos colegas, na reunião de pauta, que é a reunião antes da gente fazer aqui o programa, e eu estava sempre comentando que quando eu jantava com o Maneco, a gente estava na casa dele e tal, eu sempre perguntava, vem cá, quem vai ser a próxima Helena, né? Sempre tinha aquela curiosidade, aquela expectativa, né? E eu acho que para as atrizes também tem isso, né? Quem será que vai ser a próxima Helena de Manuel Carlos, a próxima protagonista, né? Porque é a Helena, né? Como é que foi para você receber esse convite? Como é que surgiu o convite? Você lembra disso, desses bastidores? Olha, eu lembro de coisas muito anteriores a esse convite, porque assim, o Maneco é amigo do meu pai e da minha mãe, né? Monadela Cis e Geraldo Matheus, ambos nonagenários também. Beijo, papai, beijo, mamãe. Não, isso é genial, né? Você dá beijo ao vivo mesmo. E beijo, Manuel Carlos, né? Que é esse príncipe. Então, o Maneco praticamente me viu nascer, porque eles são amigos há mais de 60 anos. E na época do Baila Comigo, eu fiz a filha da primeira Helena. Eu lembro, em 1981. A Lília Lemers. A Lília Lemers. O Tony Ramos era meu irmão, Raul Cortez, Fernando Torres. A novela era linda. E eu acredito que a partir dali o Maneco começou a contar o tempo. Ah, que fofo. Aí quando eu fiquei no jeito, aí ele disse, agora é a sua vez. Isso foi muito lindo, porque na verdade eu ia fazer uma outra novela. Olha as imagens, a gente tá vendo. É lindo, é lindo. A Lília, enfim, a Lília é especial, sabe? Como diz o Quimarães Rosa, tem criaturas que não morrem, né? Elas ficam encantadas. Então, a Lília é um encantamento. Ela existe, nós temos cenas que são inesquecíveis, inclusive fora de cena. E esse amor acabou se, vamos dizer assim, se extravasando pra Julinha Lemers, que eu tenho como se fosse uma querida irmã de coração também. Enfim, aí eu ia fazer uma novela, a novela tava já com o figurino pronto, bababá, começando os preparativos, eu acho que era o Beijo do Vampiro. E aí me liga, TV Globo, caiu a novela das nove, na época ainda era das oito. E Manoel Carlos gostaria de te chamar pra ser Helena, eu quase desmaiei. São aqueles telefonemas que você recebe e você diz assim, minha vida vai mudar. E foi muito lindo. E é uma responsabilidade, né, Cris? Olha, a responsabilidade é essa de estar aqui ao vivo. O resto, meu bem, você é tudo, você ensaia, treina e grava. Agora assim, Cris, você teve em Vai na Fé, a gente viu cena sua em Vai na Fé. Vivendo quem? Você mesma. Como é que foi isso? Estranhou, não? Não foi diferente? Olha, foi muito engraçado, porque a gente fica tão canastra quando faz você mesma, né? Perde aquele distanciamento. Fala pra você. Não, foi muito engraçado. E gravar com a Renatinha, nós já gravamos uma segunda cena. Ah, vai ter mais, então? São três cenas, tem uma que ainda não foi gravada. Olha o spoiler aí, Tati Machado. Spoiler! Spoiler! Eu só não vou dizer como é a cena, porque não perde a graça. Mas é uma delícia, porque você se fazia, te leva pra um outro tipo de reflexão, na verdade, né? Porque com os personagens, eu não tenho o menor pudor. Mata, beija, corre, faz o que tiver que fazer. Aham. E você, a gente normalmente, eu sou uma pessoa muito tímida. Você é uma pessoa tímida? Eu sou. É mesmo, Cris? Por isso que eu faço todas as minhas loucuras nos personagens. Pode fazer o que estou. E você não faz julgamento de valor. Agora, com a gente, você faz julgamento de valor, né? O tempo todo. Tô bem, a voz tá boa, tá bem colocada, tô burra, tô inteligente. É um inferno. Então, foi divertido, porque eu descobri um outro aspecto de me ver também. Com um pouco mais de leveza e menos autocrítica. Tô gostando. Eu faço uma terapia. Muito bom. Fácil.